Ontem você me olhou de um outro jeito Como se eu fosse a pedra no teu peito Volta pra tua vida sem ninguém Vai ser bem melhor pra mim também Vai viver tranquilando, sem ninguém te marcando Todo mundo fingindo e você duvidando Que loucura ouvir você trocar meu nome Tão estranha a sua voz ao telefone Como de quem quer dizer adeus Sem ter que olhar nos olhos meus Antes de mentir pra mim Pense direito Vale a pena essa pedra No teu peito Tchau